Agora, a gente vai passar um perreguinho de leve aqui. A gente vai brincar de mímica. O desafio é adivinhar... Ah, esse foi o maior perrengue da minha carreira. É isso. Por quê? Tem que brincar de mímica. Tem que brincar de mímica aqui? A gente vai brincar de mímica aqui no TVZ, tendo que adivinhar nomes de músicas do reggae. Eu sou bom nisso, hein? Cara, vou pegar minha ficha bem aqui, porque eu quero explicar pra vocês como é que vai ser a dinâmica. Nós vamos fazer dois times aqui. O Thales, de um lado. O Diego, de outro. Não, eu quero brincar, eu quero ser dissentível. O Diego e o Felipe, de outro. É porque não pode ficar dois Felipe juntos, né? Então, o Diego e o Felipe, de outro. E eu e o Thales, de um lado. Pode ser? Chega pra cá. Vamos embora. Vamos parar os ganhadores e os perdedores. Só não vai muito longe, senão vocês vão sair. Os caras querem sentar, mano. Para, é mímica. Cara, é o seguinte, eu faço uma mímica pro Thales, depois ele faz pra mim. O Felipe faz uma mímica pro Diego, e depois o Diego faz pra ele. Quando? Já roubando, já? Então, e quando alguém adivinhar a música, a gente tem que cantar um trechinho dela, beleza? Beleza. Beleza? Bem, quem perder vai ter que pagar uma prenda. E a prenda é muito pesada, porque aqui, ó, do lado de cá tem dois corintianos, e do lado daí tem um palmeirense. O Felipe é ateu. O Felipe é corintiano. O Felipe não gosta de música, de futebol, né? Mas, enfim, quem perder vai ter que cantar o hino do time rival. Nem ferrando. Mas vamos lá, que eu não vou perder. Vai ter que cantar, não sei. Ah, nem ferrando. Nem ferrando não existe isso. Qual é? Fechou? Combinado? Quem começa? Quem começa? Quem começa? Ah, começa por eles. Começa por eles. Começa por eles. Eu tenho que fazer para o Felipe, então. É. O Felipe tem que adivinhar. Só que assim, para ficar mais difícil ainda, vai ter 40 segundos na tela para ter um desafio, né? Beleza. Ah, não vai acertar. Você vai ler a música, você tem que fazer a mímica, ele tem que descobrir qual é a música em 40 segundos. Tá fácil. Combinado? Tá fácil. Vai! Um, dois, três, valendo! Ah, nossa, que fácil! Escrevendo... 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 Redondo... Escrevendo para Deus, né? Escrevendo para Deus... Eu já sei. Escrevendo... Escrevendo redondo, igual você falou. Escrevendo com compasso. Escrevendo redondo. Ciccografia. É de reggae. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Pô, você é burro para chuchu, meu irmão. Pô! Cara... Você não conseguiu. Qual que era a música? Fala pra ele. Desenho de Deus. Desenho de Deus, velho. Ele falou o desenho e falou Deus. Escrevendo Deus. Não, a primeira foi o desenho. Agora é o seguinte. Sou eu. Vai lá, vai lá. Vai lá que eu sou bom nisso. Cara, por favor. Não vamos cantar no Palmeiras, não. Você tá maluco. Eu vou ganhar. Nada contra o Palmeiras, gente. Mas a gente é corintiano, né? Enfim. Já estamos mal hoje, né? Já estamos tristes. Enfim. Presta atenção. Relógio na tela. Valendo. Presente. Ah, presente de um beija-flor. Presente de Deus. Presente de um beija-flor. 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 Nat Roots. Presente de Deus. Olha, eles que me influenciaram errado. Eu que falei errado. Mas tem que cantar. Beija-flor que trouxe o meu amor. Tá. O oi foi embora. Aí. Nat Roots. Referência máxima. Cê é louco. Pronto. 1 a 0 pra gente. Cê viu como é ter um parceiro bom de mim? Eu entendi, eu entendi. Ô, Filipão, agora é a sua vez. Ih, agora vai ser da hora. Tomara que ele seja bom de mim, cara. Cara, o Felipe deve ser muito fero na mímica, velho. Prescador. De ilusões. Ah, não. Ah, não. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Isso é muito mamão. É, mas isso não vale condições. Isso daí é muito fácil, velho. Mamão. Agora eu quero ver o Thales, velho. Ah, eu sou péssimo. Vocês já decorou o menino do Palmeiras? Cê sabe? Põe no TT aí o menino do Palmeiras. Não, vai, vai, vai. A gente só tem a ganhar, filho. Só fizeram um ponto. É, vai empatar. É só ser... Pode ir? Vai. Deus 40 segundos. Telão, telão, telão. Fui. O que que é? Qual é? Qual é? Pergunta. Mano, eu sou ruim pra caralho. Abre a porta. É. Menino da porteira, né? Mano, foca na primeira palavra. Corta a palavra. Tá. É falando? Coração. Morte. Cinco. Mo... 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 Co... Coelho, né? Tô cortando a palavra, pô. Coelho. O que que é isso? Mo... Coelho. Mano, me ajudou três, dois... Mo... Meu Deus. Era onde você mora. Nossa senhora, velho. Mano, eu falei pra você focar na primeira palavra. Você foi direto pra última. Mas eu tava tentando cortar a palavra e eu ia falar que era a segunda. Mo... Mo... Coelho. O cara abriu uma porta, deitou e dormiu. É, mora, mora. Entra onde você mora. Aonde você mora, pô? Não, é difícil. Não, como é que vai fazer? Como é que vai fazer agora, produção? Porque... Os dois times empataram. Eu acho que o Diego tem que cantar o hino do Corinthians, eu acho. Não, eu acho que... Vamos deixar pra lá, então. Tá bom, ninguém paga a pena, empatou, beleza. Tem que agradecer, tem que agradecer ao Felipe, viu? Parabéns. Tem que agradecer ao Felipe, que foi ele que... Tem que agradecer à produção porque colocou uma colher de chá pra vocês. Mano, eu só acertei porque eu consegui ler o da sua ficha também, porque... Mentira, mentira.